Pena que demoraram para chegar, para pegar esses vagabundos, viu? Puta que pariu, mano. O que que fizeram aqui agora? A cara de quebrar tudo aqui. Olha só. Olha isso aqui. Esse aqui é o fórum civil. Quebraram tudo aqui. Estou tacando pedra no chope. Esse que era o barulho. O barulho. Olha, quebraram tudo aqui. Olha. 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 Estou quebrando todas as vitraças do chope. Estão quebrando todas as vitraças do chope. Olha. Olha, filhos da puta. Que vândalos. Estão quebrando todas as vitraças, olha. Estão quebrando todas as vitraças do chope. Estão quebrando todas as vitraças do chope. Estão quebrando todas as vitraças do chope. Quebraram o shopping todo. Vocês têm que fazer alguma coisa. Quebraram o shopping todo aqui, olha. Vocês têm que fazer alguma coisa, rapaziada. Olha. 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 Obrigado.